E aí, foi! É divertido, é divertido. Como nós estamos no mundo dos cortes, vamos fazer o seguinte, a partir desse momento, você vai contar como você treinou o Silvio Santos. Por favor. Aí você, não, conheci o Silvio, quando ele era do Rio, e ele não tinha ainda. Entendeu? A pegada. Caramba, maluco. Conta o absurdo. Pode virar um corte? Claro, aí a galera vai pegar o corte. Aí quem viu, fala assim, os caras são muito trouxos, os caras fizeram isso lá no podcast. Isso aqui tá registrado. A gente contando antes. Sim, na minha cabeça. Ou você tá com medo? Não, não é. Nossa, pegando foi aí. Com medo. Cara, o medo é atrativo, né? Inclusive, se você quiser pegar algum dos meus livros, o primeiro livro, que é best-seller absurdo aí, dos 45, que eu já publiquei, é Antimedo. Então vamos lá. Sem medo de ser feliz. Nós estamos num podcast de humor, a gente tá aqui confabulando com milhares de pessoas, uma zoeira. A gente cria o corte agora. Você sabia que eu já ensinei o Silvio? Você ensinou? Não, você vai dizer pra gente. É verdade, eu vou fazer a pergunta e você, claro. Silvio Santos não era ninguém quando eu ensinei. Não, cara... Entendeu? É isso, é pra zoar, é pra tirar um sarro da própria internet. Dos caras que estão te zoando, a gente sacaneia eles. Cara, você pira que eu não acho certo fazer um corte assim? Ah, ficou com medo. Cara, não é medo. Não, cara, que mais toma uma cara só. Tira esse gatilho, apareça depois da manhã na minha casa, tomando uma, eu vou te tirar esse gatilho. Pior que eu nem tomo, velho. Vou tirar. Não bebe isso? Não bebo. Suco? Água, né? Até suco é ruim, sabia? Eu sei. Por causa da fibra da frutose. É, eu sei, eu sei. Toma um limãozinho de manhã e pau. Limão, mas dá gastrite pra caralho, tá? Depende do que você come. Já tomei limão e... É porque o intestino ali tem um pH de 2, mas se você for bem nutrido o pHzinho de 7 na água, aí seu organismo... Eu fiquei numa de tomar água com limão, com água com gás e limão? Porra! Ah, gás, cara. Gás também você tá pedindo. Gás vai ferrar. Gás natural. Ah, mas vai ferrar do mesmo jeito. Sabe por quê? Você tá fazendo esforço, o seu corpo quer jogar gás carbônico pra fora. Por isso tem o sangue venoso. O seu sangue começa a levar oxigênio pras capilaridades, quando volta, acabou o oxigênio. Então o que ele tá fazendo? Ele tá empurrando o gás carbônico e você tá pôndo pra dentro. Você tá maluco? Eu tiro no arroto. Eu sei. O problema é que o Estou... Escapamento. Você vai dar um corte, ó. Escapamento. No arroto e no peito. Você vai arregar de fazer zoeira. Cara, posso falar na moral? Eu não quero ter esse corte. Tá bom. Ele não quer. Tá bom, não. E toda hora. Ficou com medo. Ficou com medo. Ah, regou. Galera da internet. Pablo Massal arregou. Ele faz 400 quilômetros de bicicleta e não quer fazer uma zoeira. Ele arregou. Não, cara. Não é que eu arreguei. Ele arregou. Você sabe por quê? Vai escalar o K1, a Viret de caralho. Não, o K1 não é o K2. Eu não sei se eu quero fazer esse corte dos filhos outros. Não, então, pelo menos uma defesa. Você não tá entendendo o que que acontece na internet. Eu cheguei lá no Pânico ontem, a diretora do Pânico. Ela virou pra mim e falou assim, sabe aquele negócio que você falou de pôr a mão aqui quando tá sentindo dor? Eu fiz, funciona. Aí eu falei, quê? Eu não tava ensinando alguém tirar dor. Tiraram de contexto. Não, mas ela tirou proveito. É isso que eu tô te falando. Então, tipo, o corte é tão foda que vai parecer que eu sou um idiota falando que eu fiz isso com o Silvio Santos. É, a mesma história de aventura é da hora. Mas o que que acontece? Desafio pra um negócio difícil. Isso aí é tão fácil. Não, não é fácil, não. É difícil o que você não quer fazer. Você tá com medo. Eu quero desbloquear esse medo em você. Eu vou desbloquear. Me conta terça-feira. Então tá, eu vou falar um... Até o final do programa eu desbloqueio esse você. Vou mostrar como é que eu vou comprar o grupo do Silvio Santos, então. Você vai comprar o grupo do Silvio Santos? Aí já foi um desafio brabo, hein? Eu acho que é um desafio melhor do que falar que a gente tem aí. Aí já foi um desafio brabo. Você vai comprar o SBT? O Silvio Santos é um cara de 1,9 bilhão. O que mais tem dinheiro é no banco hoje. E aí o que acontece? O SBT é um pouco defasado de infraestrutura e tudo. Ele tá chegando num momento onde ele não tá tocando mais a televisão. Eu vejo que tem muito interesse dele. Não sei se vocês estão sabendo, o Joesley aí da JBS parece que vai comprar a Rede Globo. Queria não. Ele vai comprar a Rede Globo? Parece que ele vai comprar a Rede Globo. O Joesley vai comprar? É, vai comprar. Ele já tem alguns canais de TV. Ele tá se movimentando. O que tem de carne ali? Caralho. É, então. Por quê? Porque a TV representa um poder absurdo. Agora, nós temos capacidade de juntar meu grupo, meu ecossistema financeiro e a gente comprar o SBT. Eu poderia fazer esse corte. Não, eu vou fazer um melhor. Então vai. Eu duvido você ir no Fritada. O que é Fritada? Você não sabe o que é Fritada? Aquele lá. Do Diogo. Que os caras vão lá e o bambas saem correndo e tal. Ficou brabo. Eu duvido você ir no Fritada. É, isso é uma... Eu não... Já me chamou, eu não vou. Duvido. Você não foi? Não. Por que você não foi? Ah, porque eu não sou afim de ficar sendo... Eu se eu for no Fritada, eu não sei se eu saio de lá sem a polícia estar na porta. Gostei disso aí. Por isso que eu não vou. Você pode me responder algo? O que eu vou ganhar indo lá? No Fritada? É. Experiência, vencer o seu medo. Vencer o meu medo? Pegar os seus códigos. Tudo agora vai ser vencer o seu medo. Se desafiar, ser desafiado, testar até onde vai a sua resistência no que as pessoas fazem com você, na tripudiana da sua credibilidade. Isso é um código que você precisa hoje. Eu sinto isso, a aflição em você. Cara, é o seguinte, você tá mandando bem na leitura, parece que você sabe ler, só não sabe escrever emocionalmente. Não tem problema. Não, mas ler você tá indo bem. Não, não sei se eu sei ler. Cara, é o seguinte... Eu só leio mais ou menos. Companheira, sou mais ou menos. Paulo Freire me deu uma... Eu topo entrar nesse negócio aí. Só que eu vou abrir até um... Posso ligar pro Diogo Portugal aqui? Caralho, ó, jogou. Jogou na mesa, hein? Ué. Ué. Jogou na mesa. Vou ligar pro Diogo Portugal. Já tô ligando. É, se você tava me chamando de arregar um cursivo e não fazia sentido, agora eu vou arregar não. Pode ligar. Vou ligar pra ele aqui, ó. Boa, boa. Diogo? Fala, carinha aqui. Tudo bom? Tudo bom. Ó, eu tô com o Pablo Marçal ao vivo aqui no Ticaracati Cast. Aí eu tava pedindo pra ele fazer um... Eu tava pedindo pra fazer um negócio aqui do Silvio Santos. Ele arregou, porque ele é arregão, né? Ele fala que faz triato, caralho. Mas aí eu lancei o desafio pra ele... Pra ele ir no... Na fritada. Na fritada. Na fritada. Hã? Na fritada. É só o que pede no canal da fritada. Quando é que vão chamar o Pablo Marçal? O que vão chamar? Eu... Não sei o que é mais fácil. Não, mas vai? Vai? Mais fácil o Bola ter um filho. Mais fácil o Bola ter um filho. Caralho. Está lançado o desafio. Você topa aí na fritada? Vai, vai... O Pablo Marçal tá aí mesmo? Tá aqui, irmão. Tá aqui, caralho. Liga aí no Ticaracati Cast, pô. Você tá assistindo o quê? O Flow, caralho? Ó, pera aí. Ele tá vendo errado. Fala aí, Pablo Marçal. Deixa eu ver se é você mesmo. E aí, Titina Área? Fala, Diogo. Ó, ele vai falar que acendeu a luzinha verde no helicóptero. Você acredita? Fala. Calma que eu tô aqui, cara. Você foi treinado pra isso. Aí, aí sim. Peguei o código. Pegou o código? Diga. É verdade. A galera quer muito. Aliás, seria muito legal você topar uma fritada. Porque eu vou te contar uma coisa, cara. No Brasil, todo mundo tem um preconceito com a piada. A piada no Brasil, ela é considerada ah, porque é crime. Porque ah, porque... Entende. Coisa que não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, porra, meu sonho sempre foi que pessoas importantes podem participar. A ligação tá boa. Então, lá na gringa, só a cara foda é fritada. Aqui também, a gente tá melhorando as nossas fritadas. É, frota, bambam. Tá melhorando pra caramba os meninos que eu tô falando aqui. Parabéns. É muito legal falar. Pô, seria muito foda eu ter o Pablo Marcelo na fritada. Eu posso falar o que eu quiser lá. Eu posso fritar os seis antes da cadeira pra vocês ligarem lá na tomada, então. Pode ou não pode? Pode fazer o que você quiser. Ah, maluco. Se pode fazer o que eu quiser, tô dentro. Então, vamos embora. Vamos ver quem vai fritar primeiro. Aí sim. Ô, Diogo, ele ainda vai fazer um curso de como fazer fritada, que é um case de sucesso, tá? Vou fazer um curso de... Vou ensinar no outro dia. Seguinte, fazer palestra é uma coisa, piada é outra. Não é palestra, ele não faz palestra. Não, não, não. Não, é diferente. Desculpa, ele não é palestrante. Palestrante é outra história, é uma coisa old school. É isso aí, a gente não mexe com isso. Tá, a gente não mexe com isso não, tá bom? Então, ó. Ele foi que topou, então. O Pablo Marcelo topou, beleza? Pablo, posso montar um time de... Cara, só vê aí, eu tenho uma viagem pra China, Portugal e África. Tem que ficar nesse intervalo aí. Bom, vocês se falam, vocês se falam, tá bom? Marca aí, já marca seu plano funerário aí que eu vou. Tá bom, pode marcar. Vamos ver. Tá gravado isso aí, hein? Ah, boa. Tá gravado. Se eu puder falar o que eu quiser e você tiver plano funerário em dia. Ó, obrigado pelo Madeiro, viu? Adorei. Eu também já fui, bom demais. Obrigado, viu? Boa, vou levar o Marcelo no Madeiro. Pode levar que ele vai amar. Ele vai. Tá bom? Beijo. Bom pra caralho. Beijo, irmão. Beijo, tchau. Valeu, Marcelo. Nos vemos na cadeira elétrica. Valeu. Tchau. Porra aí, ó. Tudo bem, isso é o... Como é que você fala lá? Esse é o triatlon, né? O Iron Man. O Ultraman você não topou. Como assim, o Ultraman? O que que é o Ultraman? Fazia o Silvio Santos. Cara, mas eu vou ficar com o corte... Você arregou, você arregou. Tudo bem, não vou te pressionar. Porque pressão às vezes não funciona. Nada mais um desafio aí, então. Não, mandei esse. Diferente. Eu fiz a mentoria do Silvio Santos. Não, só pra enganar, é legal. Eu não gosto, cara. Enganar, não. A gente vai contar uma piada. Não, posso te falar uma coisa? Pode. Pra você entender, assim, realmente eu fico pensativo com o pensamento do brasileiro mediano. Ele ouve algo e... Ele tira conclusões malucas. Mas você não falou que precisa desconstruir pra construir depois? Eu sei, mas não é desconstruir. Isso é como se eu estivesse autorizando algo 100% sem sentido. Vou te dar um exemplo. Tava lá ontem na Paulista, na porta do MASP, com a galera do Domingo Espetacular, vai passar a matéria minha lá. E o repórter brabo, maluco, falou assim, você topa o desafio lá pra Paulista encarar o povo na rua? Falei, toda hora aí. Ele me colocou no carro, chegou no cara. E aí, o que você acha do Marçal? Ele inventa um monte de coisa, não sei o quê. Ele tá aqui, você quer falar com ele? Poxa, mas na hora que eu desço do carro, cara... Ô, Marçal. Não, mano, sou seu fã, cara. Eu falei, não, fala aqui que eu invento que nós vamos corrigir agora. Vai passar aí ao vivo. Bora, vamos aí. É que as pessoas não têm... Elas falam por trás, na frente. E aí, que é o problema. É o problema mais fácil. O outro cara, não, você é do teatro, você fica fazendo é teatro. Eu falei, maluco, fala o quê que é o negócio. Não, não te acompanha o suficiente. Ou seja, você imagina aí, você me... Mesmo... Opa, colocar que eu dei mentoria pro Silvio Santos. Vai ficar tão feio, parece que eu sou idiota. Não, mas a gente põe aqui, então eu vou melhorar. Não, vai fazer essa porra, não. Ah, cagão, cagão, frouxo, atenção. Pablo Marçal não aceitou o desafio. Isso não é um desafio. Precisamos trabalhar o antibiótico. Não, eu tô querendo contar a piada. Não, eu tô querendo contar a piada. Eu coloco 10 milhões no vídeo pra você, não faz isso. Como diria o... Arregou, arregou. Mas tudo bem. Faz parte. Você falava isso no... É o Ceará. Arregou o Ceará. Arregou, 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 arregou. Mas tudo bem, tô brincando. Eu tava com ele ontem, pô. No final da mesa eu falei, é minha agora essa companhia. E como que é teu dia-a-dia, irmão? Você falou agora, vou pra China, vou pra não sei pra onde. Como que é teu dia-a-dia, cara? Meu dia-a-dia. Normal. Tá, normal. Eu acordo... Você viaja pra caralho, você... Viajo mais pro exterior. Viajo pouco no Brasil. Meu dia-a-dia, eu acordo, faço um boot, que é uma mentalização. Eu mentalizo o dia do jeito que eu quero. Você sozinho ali? Sim, na hora que eu acordo. Eu busco endorfinar o corpo, né? Ou faço cinco quilômetros, ou eu vou pedalar, ou eu vou nadar. De manhã? De manhã, primeira coisa. Tem que exercitar pela manhã, Pablo? Cara, é melhor porque seu corpo entra num nível de energia maior. Se você acordar, se você acordar e usar a sua mente primeiro, você sabia que quase todas as pessoas não conseguem fixar uma mentalização por mais cinco segundos, né? Você conseguir romper, cara, mais de vinte... Eu zero cinco segundos. É o que eu tô te falando. Tem grandes realizações. Ele realmente tava perguntando, você quer a bala de prata, ou seja, você quer só o extraordinário e tal. E é legal. O top. Mas pra chegar nele, cara, tem que dar tiro demais. Pra chegar nele, tem que fazer as doideiras, tem que sair fazendo teste. Por exemplo, essa explosão que rolou aí no Instagram, eu já tô patrocinando quase quatro mil pessoas num campeonato de corte. A gente modelou um carinha americano que foi o cara mais pesquisado do mundo, né? Nos Estados Unidos. Todo mundo falou, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu falei, mano, que história que é essa aí? Não, é corte. Então, bora fazer corte, que vamos pagar. Comecei a pagar. Eu mesmo cansei de ver a minha imagem. Eu lembro, o Celso Porto de Olho manda mensagem, Marcelo, o que você tá fazendo, mano? Toda hora, qualquer plataforma, aparece essa cara sua aqui. O que que é isso? Aí eu contei pra ele e tal. E todo mundo perguntando. Só que é o seguinte, era muito corte, com pouco comentário e pouca curtida. Tá. Falei, poxa, mano, o que que nós temos que fazer pro negócio explodir? Pra melhorar isso. Cara, se você fala uma coisa brilhante, ninguém tá nem aí. Aí você peida, todo mundo pira. Se você falar uma bobagem... Ah, vontade de peidar aqui pra sair um corte, assim, é animal. Por quê? O Pablo peidou no corte, já peidou no podcast dos caras. Já era. Já, arrebenta. Ah lá. É, só deixa o pulo ver. Não, eu já tô achando que você tá contando essa história pra tentar reparar aquilo que acabou viralizando como meme. Ou não? Não, cara. Eu já tô fazendo isso há seis meses, já vou te explicar. Tá bom. Aí que virou a explosão, que perdeu o controle. Tá. A galerinha... Que foi o negócio do Senna? Cara, aquela foi uma bosta que eu falei, que lá é uma merda. Porque tem... Eu ouvi gente que fez de propósito... Não, não fiz, não. Aquele casal não foi. Pra causar... Não, 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 não. Vou te explicar. Eu tava numa aula, ao vivo, a mulher falou assim pra mim, eu tava falando bem do Senna há uns quatro minutos. Tá. Eu modelo o Senna, eu... Tem carro do Senna em todos os meus escritórios, minhas casas todas, todas, todas. Sim, ó. Deu pra perceber. Maior. Vou te explicar que aí... É porque se você viver no corte, é um julgamento, eu acho bom e... Sim, o que a gente viu foi só aquilo. É, vou te contar o que tava antes, tá lá no meu canal. Inclusive, eu postei, tá lá no meu Pablo Marcal 1 no Instagram. Tá. Eu falando bem pra caramba do Senna, uma mulher escreveu assim, isso é idolatria, é pecado, hein? Deus não sei o quê, vai te perseguir disso aí. Eu li a pergunta dela, eu falei, como é que é? Idolatria? Vamos colocar ele no lugar dele. Quando eu vi aquilo explodindo, eu vi e falei, isso é um idiota falando. Aí eu liguei pro meu time. Diego tá aqui, liguei, Diego, pode olhar, inteligência artificial. Eu não falei isso do Senna, não faz sentido, velho. Aí minha esposa olhou e falou, logo do Senna, você falou isso, eu falei, isso é inteligência artificial. Na minha cabeça, eu nunca ia falar isso. É que tiraram de contexto, então. Cara, tirou tão feio do contexto. Tirou do contexto, é foda isso também. Eu fiquei doente, maluco. Fiquei doente, falei, isso é inteligência. Aí eu falei, não, me mostra aí. Me mostra aí. Você quis dar o exemplo, né? Você quis dar o exemplo. Cara, não tava descendo a lenha, tava mostrando que não tem idolatria. Na minha concepção, em 500 anos, não tem outro brasileiro mais foda que o Arthur Senna. Não tem, cara. Sério? Não tem, cara. Na hora que eu vi aquilo, aí eles falaram, Marçal, você falou. Eu falei, mentira. Eu não ia falar isso, não. Eu falei, isso aí foi do Solomão, não faz sentido, não. Do Senna, caramba. E aí, na hora que eu vi, bicho, eu falei, que bosta. Mandei mal pra caramba. Mas você não falou mal. Você tava dentro de um contexto explicando a outra teoria. Mas ficou ruim, sabe por quê? Porque não faz sentido, cara. Eu mandei mal. E tem que ter o mínimo de bom senso pra falar, pô, você é bobo. Nem eu acreditei. Eu fiquei imaginando a revolta. Aí a galera fala, cara, você podia pedir desculpa pros... Tem que pedir desculpa pra Ayrton Senna. Ele não tá aí, cara. Ele sabe o respeito que eu tenho. Tanto que mudou a minha vida. Eu também sou piloto de corrida. Tanto que esse cara me inspirou a pegar a diversidade, ser o rei da chuva. Você tá doido. Você olha tudo lá. Eu tenho um ingresso original da última corrida dele no Samarino. Caralho. Tá lá, assim. É o grande prêmio do Samarino. Eu tenho as paradas tudo. Tem os carros. Tem o capacete do Senna, maluco. Tem os trem tudo. Tem um atrás de você aí, ó. Mas é, pô. Então, assim, mandei mal pra caramba ali. Vocês não vão ver eu inventando essa conversinha aí porque mandei mal e acabou. Agora, o que que explodiu que me assustou? Eu tava lá pagando. Eu pago, sei lá, 200 pau toda semana e vai aumentando pelas visualizações. Então, tem a galerinha que entra. Tem lá, se vocês quiserem. Você impulsiona isso? Não é que eu impulsiono. Eu ensino os caras a cortar. Tá aí, ó. Põe aí nos stories. Quem estiver assistindo, vai nos stories pra marcar um. Você pode fazer 10 mil por mês, 20. Tem moleque que fazer 400 mil com os meus stories? Tem, cara. Que demais, né? O que que é? Você entra num aplicativo, chama Discord. Olha o nome do aplicativo. Discord, conheço. Tá, o caralho. Aí, lá dentro, tem a instrução e aí tem toda a lógica pra você participar. O que que aconteceu? A molecada começou a pegar os negócios fora de contexto. Porque eu tenho mais de 10 mil horas. Pra dar mais engajamento, né? Aí, os moleques querem o dinheiro. Aí, fala, ó, pra você mudar a sua vida, aperta aqui, acessa o código. Ninguém fica assustado com isso. Agora, fala doideira, maluco. É. Salomão, Salomão era neném. Prá, corta. Aí, os caras, pau. E tá. E aí, o que aconteceu? Os caras, vai valer? Aí, eu comecei a ver as visualizações, tinha vídeo com 40 milhões e eu falei, pelo amor de Deus, eu vou pagar, pode ir. Caralho. Maluco, os caras estão fazendo uma varredura. Tudo no Discord. É, só que é o seguinte, eu tenho umas 10 mil horas, mais ou menos, de conteúdo meio gravado. Eu tenho 1.3 milhão de alunos, só tem um detalhe, eu só liberei 500 horas, mais ou menos, o dia que liberou. Tem 500 horas. Eu vou liberar devagar o resto, os caras vão achar a coisa no infinito. Quer dizer, vamos ter Pablo Marçal por um bom tempo. Até a morte. Que delícia. Até a morte. Bola, eu gosto muito da sua pergunta, porque assim, é porque você é um cara que apareceu. Você já tinha um guieto, uma galera que... E do nada. Mas você é da onde você nasceu? Isso, a gente quer entender a sua história. Bora lá. Da onde você veio, onde você tá, a gente quer entender. Você é moleque. A tua biografia. Vamos lá, tem um vídeo no YouTube, pra quem tiver mais interesse, é 30 minutos, eu narrando o Draw My Life. Ah, legal. Desenhadinho e tal. Vou falar pra você aqui em um minuto. Sou filho de um funcionário público, Wilson Marçal, aposentado, minha mãe era faxineira, estudei a maior parte da minha vida na escola pública. Sou de Goiânia, nasci dentro do carro. Não chegamos no hospital. Nasceu dentro do carro? É, os caras ficam me zoando. Marçal, ele que bateu na bunda do médico. Nem médico teve, maluco. Nasci dentro do carro, foi mais dinâmico que o seu parto aí que fica... Ele que bateu na bunda do médico é bom. É nada. Que fica aí com hack. É. Então, meu filho 03, eu tenho 4, meu filho 03 também nasceu, chegando no hospital. Dentro do carro? Aham, eu assisti no parto aqui, foi da hora, hein? Porra, da hora? Da hora, maluco. Porra. É porque você até... Eu já ia falar, tá caindo água de placenta no meu tapete, caralho! Era o Land Rover, o Banquinho. Imagina o cheiro, o cheiro depois da placenta. Eu tirava a criança e ia pela janela, não vai sujar mais o carro não, filha da mãe. Mas o que foi... Não vai sujar mais o carro do papai não. Foi da hora que eu nasci no carro, um Voyage. E aí você vê seu filho nascendo no Land Rover, na época, eu falei, poxa, mano, nós prosperamos, né? Do Voyage. Porra pra caralho. Mas o Voyage era equivalente na época, e daí era da minha tia, meu pai tinha um Fusca. Pô, caramba. O que que acontece? Eu... Nasceu no carro. Nasci no carro, estudei a maior parte da escola pública, era pra ser um funcionário público, desejo meu pai, e... Tava tudo encaminhado pra isso. Foi da hora. Qual é a área do teu coroa? Meu pai era bancário. Banco do Brasil, essas palavras? Não, chamava Cachego. Ah, deve ser lá de Goiás. Isso, de Goiás. Banco do Estado de Goiás. Isso, é, um negocinho. E ele foi pra assembleia, ele trabalhou com política muito tempo e tal. E aí, o que aconteceu? Eu precisei do emprego, né? Com 18 anos de idade. Eu fui um cara... É, fui um cara frustrado com faculdade. Estudei pra fazer engenharia. É, fui reprovado em biologia. E aí um amigo... Você foi reprovado? Foi, cara. Mentira. Na federal, é. Pra passar, né? Na universidade é, cara. Não é possível. Hoje você passa. Eu fiz biologia. Cara, deixa eu te falar, qualquer coisa que eu me propuser a fazer, eu vou dedicar toda a minha energia nisso. Não tem chance de não funcionar. Não tem chance. Eu acho que qualquer pessoa... Que bom, pô. E foi bom, porque um amigo me ligou e falou, vou fazer direito. O que você acha? Eu falei, aí, vambora. Aí fiz lá. Você vai fazer direito. Foi na Universidade Paulista lá de Goiânia, que é o NIP daqui, né? O NIP. E aí, maluco? Aí o cara, agora toma aqui o boleto, 525 reais pra você pagar. Eu falei, vou arrumar dinheiro aonde? Fiquei louco, frustrado. Queria ser engenheiro de qualquer jeito. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer? Tava saindo da UNIP. Do outro lado da rua, a Brasil Telecom, uma empresa de telefonia que virou Oi. Sim, a Brasil Telecom. Bati o olho aqui, tantão de gente na porta, pulei o guardia e fui lá. O que que tá rolando aí? É entrevista de emprego. Cheguei lá no cara, falei, eu vim fazer entrevista. Ele olhou, não tinha meu nome. Eu falei, pra pôr meu nome, eu vim pra fazer. O cara escreveu o nome, eu entrei. Você pira? Pra pagar a faculdade. Entrei na sala, tinha um momento lá de digitação. Uma mulher abre a porta e fala assim, alguém aqui entende de suporte técnico? Eu tenho a prova do Helpdesk. Aí eu falei, quem que é Helpdesk? Ganha mais! Aí ela falou, ganha. Só eu da sala levantei e fui. Sem saber porra nenhuma. A parada que pegou no corte também é de tipo, pô, você é bom mesmo, aprende tudo em 24 horas. Começou aí, foi onde eu respondi. E aí eu fui pra essa sala, só eu. Ela, você entende mesmo? Eu falei, ó, tudo que eu não entendi, em 24 horas, eu vou tá pronto. Aí digitei, passei. Então eu fui promovido antes de ser contratado. Aí, por exemplo, a galera tá assistindo, fica doida. Mas esse cara é louco. Vai sair no Domingo Espetacular agora, for entrevistar meu sogro. E aí, o Marçal é desse jeito mesmo? Vocês não conhecem? Não, bicho, toca trator, toca canoa sem motor e sem rema. Mas o cara pirou, né? O repórter. Como assim, maluco? Ou seja, o nosso cérebro, ele tá preparado só pra uma coisa. Inclusive, se vocês quiserem aqui, eu posso mostrar um vídeo lá do negócio do helicóptero, o negócio do elevador e tal. Eu não vou pôr na internet pra não comprometer o piloto e tal. Ficou feio pra ele. E eu quero poupar a vida do cara. O cara nem trabalha comigo mais. Era outra máquina que eu tinha ali. Foi o... Só que foi o primeiro que estourou. É, acho que foi esse. Que deu o gás, né? Não, é o estrogonofe. Como que é o estrogonofe? É o cara que reclamou no intervalo do método IP que vai acontecer agora de 12 e 13. Os caras pagam 7 mil e que iam almoçar. Na época era só 5. Agora é 7. Agora é 7 mil. É, aí tipo... Vai 70 pessoas no almoço, no intervalo. Tá. Pagando naquela época 5 pau. E aí os caras vão no almoço. Eu vou de mesa em mesa trocando ideia. O cara fala, maluco, eu faço isso aqui e tal. A gente abraça ali, tira foto de todo mundo. Esse cara ficou meio azucinando, cara. Ele queria atenção só pra ele. Tem mais gente, é? É, e tal. Aí ele foi na live. Ele, né, como um bom aluno com negócio de corte, veio me afrontar pra conseguir um corte pra ver se ele prosperava com isso. E aí eu tava fazendo um lançamento, eu tava com fone de ouvido aqui, um ponto. E aí naquela hora tava bombando, vendendo pra caramba. Aí eu falei, mano, vou dar atenção pra esse cara, não. Eu nunca dou atenção quando a pessoa vem com... É hater, né? Com gracinha. Na verdade é muito difícil um hater peitar assim ao vivo, presencialmente. Eu nunca tinha visto assim, né? E ele não quis ser o hater. Ele quis o corte. Eu consegui entender. Só que aí eu falei, mano, eu vou virar aqui, vamos dar atenção, não. Aí um sócio meu, Marcos Paulo, falou, eu não sei o que tá acontecendo, cara, só nesse intervalinho vendeu um milhão de reais. Continua. Aí eu falei, mano, se você pegar o detalhe do vídeo, eu tô tipo assim, ah, larga isso pra lá. Aí eu falei, mano, então eu vou bater. Aí eu continuo batendo, 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 mais um milhão. O povo curte isso. Eu não sei por que que o povo brasileiro curte essa desossa, entendeu? Então só durante, eu fiquei uma hora batendo. Ele é fudido, o que sobra é zoar. Eu fiquei uma hora batendo nele, maluco. Olha, eu tô fudido. De venda. Eu sei, ia parar? Aí eu falei, eu não vou parar. Lógico. Aí no outro dia, começa a cortar, o que o Brasil descobriu? Que tem um almoço. Tem um cara que pagou 150 mil pra almoçar, lá em casa. No meio do evento. Abriu um leilão. Ixi, esse corte aí, o povo me xinga todo dia. em casa não é barato, o milzinho. E como é que você tá ali? Se quiser almoçar em casa, tá convidado. Cara, então é que era fechado a parceria. Vamos fazer também o almoço com a gente aqui. A gente faz aqui um estrogonofe. Eu gosto de estrogonofe. Não, e o que pegou, o que pegou foi ele falar no vídeo. Tô fazendo com top term agora. É mesmo? Opa, já fez com top term? Não, e orgulho da top term? Top term. Bom pra caralho, tá? É bom pra caralho. Bom pra caralho. Você arranjou o pozinho, velho. Eu vou trazer pra você, eu consegui com o... Pô, eu não tenho o pozinho. Eu consegui com o... Contei com o tio lá, eu vou trazer pra você. Por favor, me traz. Com o Wolf, o Wolf, encontrei o Wolf no médico. É mesmo? No médico. Puta, médico geriatra. E o que marcou a galera aqui, ele ficou indignado, falando assim, você entrou aqui igual o astro. Cara, eu sou o cara mais de boa, isso é mentira. Mas ele falou assim, e esse estrogonofe nem tinha carne. Eu falei, mas estrogonofe é carne. Ele falou, o almoço nem tinha nem carne. Eu falei, mas o estrogonofe é carne. Aí virou o terror, entendeu? Ah, esse foi o primeiro vídeo. Pra mim era o do helicóptero. O do helicóptero que foi, pule caralho. O estrogonofe que pegou mesmo. Pegou. Não é o jeito que o cara faz, né? É porque assim, o corte... Não, você não viu a música ali? Claro. Tipo assim, maluco ali. É o Jason do helicóptero. Quer pôr mais um aí, Isaac? Tem? O que que tem aí? Qual é o tema? Ah, o do estrogonofe, ele tem aí. Não, não põe não. Não põe não? Já tá explicado. Vamos vender mais um milhão, caralho. A gente vende mais um milhão. não, põe o da cadeirante aí que eu explico. Tem da cadeirante? Cadeirante é da hora, põe aí. Será que tem? Não, a gente fez um sele... Não, eu tô falando pra não pôr, mas não dá atenção. O da dança. Qual que é a dança? Não sei. Qual que é a dança? Qual que é a dança? Ele vai procurar ou tá aí, tá aí, tá na mão. Vai, vai, vai. O da dança. Qual que é o da dança? Rapidão, hein? Não, não tá, ele foi procurar. Não, ele falou que tem o da dança. Falou que tem o da dança. Perdeu? Porra, fala que tem e perde. Aí não dá, hein? Porra, Zacaria. Porra, caralho. Ele falou que tem o da dança. Ele falou que tem o da dança. Não, mas o que que tem aí, pô? Isso aí, eu tava na maratona da Disney fazendo o desafio do patete e do dança. E aí? É dança? Desafio do pateta. Cara, ganhei seis medalhas, fiz cinco quilômetros, quinze quilômetros, vinte e um quilômetros, quarenta e dois quilômetros seguidos. Esse é o corte da dança? Que bosta, hein, velho. Que bosta, hein? Que bosta. Não vendemos nem cem mil de custo, caralho. O estrogonofe pelo menos vendeu três milhão. Tá dançando. Hã? O estrogonofe pelo menos vendeu três milhão, porra. Que pariu, viu, meu? Qual é o outro? Pra última, pra gente sair de antes do superchat. Antes do super. Eu gostei da mentoria, vamos fazer a mentoria. Bora, bora. Não, isso aí é top. A mentoria lá. A mentoria. E eu sirvo estrogonofe, hein? E a pulenta. Pronto, ainda vai ter pulenta. Eu devo fazer aqui no estúdio. Alguém perguntou, você vai lançar foguete quando? Rapaz, já foi do foguete. Depois que eu tô vendo esse tanto de gente enchendo o saco, eu acho que... Já foi do foguete, né? Deu? Deu. Você parou bastante. Então deu. Ó, vai, vai bola, vai lá. Então vamos lá, prepare-se. Vai lá, manda a pergunta. É o seguinte. Karen, rapidinho, como é que é o negócio do como? Que eu tenho um vídeo do como? Não, não é? Nossa, maluco, esse é o mais doido. Esse aí, eu acho que esse estourou primeiro que estrogonofe, maluco. O do como. Que a pessoa fala, então, eu queria contar a minha história e você fala assim, não quero saber da sua história. você imagina. Eu te entendo, eu te entendo. Daqui a pouco tem palestra. Eu dou a palestra e abro, cara, assim, qualquer pessoa pra eu perguntar o que quiser. E eu fico lá uma hora, tudo bem, onde, sabe? Interessa. A pessoa começa, lá em Pato Branco, sei o que, não precisa contar a história. Não, mas é só pra você entender, eu não tenho problema de cognição, é só perguntar o como. Simplifica, né? Por quê? Ontem rolou um negócio muito massa lá. Uma menina falou, como que eu consigo me desbloquear depois de um estupro com dez homens, acho que foi um negócio assim. Caralho, coisa brava. Bambam baixou o boné, já começou a chorar e todo mundo chorando por causa da menina, ela teve coragem. Mano, não, todo mundo pirou pra mulher. Aí eu falei, cara, você entende o porquê do como? A mulher só tá querendo ajuda. Aí rolou um desbloqueio, foi da hora, tá lá no Ao Vivo de ontem. As pessoas, quando contam história demais, elas atrapalham o progresso, cara, isso é prolixidade. Eu queria tanto que o brasileiro entendesse isso. Então, eu acabei... Não é carência, não? Também, só que é prolixidade. Aí junta as duas, fica de mão dada querendo brigar comigo, mais um rei. Eu sou um pouco prolixo. Na bola. O que é prolixo? Até pra vocês pegarem o código aí, prolixo, velho. Leia o negócio, é prolixo. Você tá gastando energia e querendo biletar a minha. Vai direto no como? Aí eu sempre falo, se precisar de subsídio, eu te pergunto. Fala logo. A pessoa, não, é pra você entender, porque meu pai... Não, não, não. Só faz a pergunta. Se precisar, eu explico antes, eu explico durante, Tá claro, tá claro. O problema é o corte, mano. É que a galera... É, o problema é o corte e como as pessoas tiram de contexto. Aí a menina lá, não, deixa eu te contar, como é que você chama fulana? Você não vai falar mais. Aí juntou um compilado grande de tá, 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 tá. E o cara é louco. É, você está sob ataque hoje. Tô nada. Eu tô indo inconsciente coletivo. Não, mas você está sob ataque, assim, da... Da internet, assim, de hater. Não, assim... Eu abri uma área de mesmo pra hater, você já ganha 7 milhões numa casa, de leilão. É assim... Cara, você compra, reforma e vende. É, cara, leilão é muito bom. Leilão é muito bom. É um jeito de você tracionar seu patrimônio, entendeu? Tem vídeo. Gosto muito. É? Muito. Você sabe que eu tenho uma nóia com o leilão, né? Eu tenho pra mim que eu tiro agora. Você tira? Tira. Caralho, você tá foda. Não, eu tenho sempre... Não, eu tenho sempre uma... Uma questão de valor e princípio. Sim. O que me rege, às vezes, como conduta, é assim... Porra, pintou uma oportunidade aqui, um cara ali tava fudido, eu comprei muito barato. Sim. Aí eu falo, caralho, meu. Eu tô comprando uma parada que uma pessoa se fudeu muito. Tá, então você não compra roupa com desconto. Não, roupa com desconto é outra história. Eu tenho três... Não, não é a mesma história. Eu vou explicar por quê. Se o cara deu desconto... Sim, mas uma coisa é o cara que tem um negócio grande agora. Um cara, coitado, que de repente um carrinho ali que hoje ele tá tendo... Agora, sabe assim... Posso tirar? O meu vizinho deu mole. Não conseguiu pagar. E o brasileiro ainda tem orgulho. Não, mas você não tá comprando dinheiro do cara. Eu sei, bom. Ele já perdeu o banco. Um amigo teu. Chega... Ah, não, é diferente. Não, é uma pessoa que você conhece. O leilão tá já... O banco já tomou. Sim, mas eu tô falando da energia. Ah, eu tô ligado. Da parada. Não, eu não vou me aproveitar. Você não sabe a minha história. Isso que ele falou também acho certo. Faz total sentido. Ah, o carioca tá apertado pra vender o calbata. Eu não compro. Não, é tipo assim... Agora, de leilão, o banco já tomou. Não, eu não sei, mas a vibe da bagaça já me... Vamos lá, então. Vamos trabalhar com os números. Só São Paulo. 70 mil imóveis foram devolvidos todos os meses. 70 mil? 70 mil. Se você realmente tem compaixão disso, eu te sugiro gravar um vídeo e falar assim, você que tá perdendo seu imóvel, usa a cláusula da Caixa Econômica Federal pra suspender o contrato por 12 meses. Você pira que por falta de conhecimento o cara perde o imóvel. Eu não entendi. Então, tipo assim, já que você tem esse sentimento, ajuda alguém, caralho. Fala pro cara. Mas eu não sou coach, caralho. É, eu acho que você é, cara. Não, eu sou comunicador. Eu não entendo de imóvel, eu não entendo do setor. Eu não sei coach agora. Não, mas é bom saber, tá vendo? Coach K. Mas isso eu não sabia. Aí, tá vendo? Você tá passando uma informação aqui através de uma dúvida ou de um sugestionamento. Não, é da hora o que você tá falando. Informação boa pra caralho. Não, boa pra caralho. Só que aí a pessoa compra, ela não sabe. É, então. Vou te dar exemplo. Vocês têm carro elétrico? Eu tenho híbrido. Cara, se comprar um carro elétrico, saiba, se você andar menos que 8 mil quilômetros num ano, você perde a garantia do carro. Tem um monte de gente perdendo garantia de carro. Elétrico. Andar menos? Eu sabia disso. Não pode andar menos, porque senão a bateria dá problema. Pode estragar a célula da bateria. Beleza. São coisas que a gente compra e ninguém fala pra gente. Sacou? Então, assim, eu acredito nessa parada de energia. Tanto é que quando eu compro um imóvel e tem família lá dentro, eu falo, quer ajuda na mudança, quer algum dinheiro, eu ajudo a pessoa. Quer uma força. Claro. Essa humanologia não pode perder. Agora, ninguém vai fazer essa pessoa ficar com esse imóvel, porque ela comprou na alienação fiduciária. Fiducia significa confiança. Sim. Parou de pagar, a pessoa vai perder o imóvel. Agora, mano, vamos jogar. Ela deu um passo maior que a perna, às vezes. Às vezes nem foi isso. Às vezes era até menor que a perna, a diversidade ferrou ela. E o emocional dela não consegue sair. 70% das famílias do Brasil estão endividadas. Quando você fala isso, parece muito bonito. Só que o imóvel sempre foi do banco. Ele só vai ser seu quando você terminar de pagar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Às vezes também. Vou te falar. Às vezes. Às vezes. Cara, mas é muito triste, né? Ver uma família perder o imóvel, né? É muito triste. E é uma coisa... Carro, imóvel. Tudo que a pessoa é tomado, dela é muito ruim. Mas lembra, no mercado da regra é simples. Não é seu ainda. Mas é uma coisa que eu nunca tinha pensado. O bagulho nunca foi teu. Nunca foi. O bagulho não era teu. Era do... Sempre foi do banco. Era do banco. Você tá usando o banco por confiança. Não, cara. É por confiança. Fiduça é confiança. Então, assim, tá com você e eu confio em você. Agora, tem um cadáver. Se você me provar o contrário, cara... Fudeu. Eu tive um cara que acabou perdendo um monte de imóvel e eu comprei ali perto da casa do Amilcar, que é a casa mais cara. É a Alphaville, né? Brabo, assim. A montanha atrás... A gente sabe porque... Brabo, hein? Brabo. Eu chamo de Aparecida de Alphaville. Aparecida. É uma basílica. Então, a montanha de trás é minha, onde eu vou lançar um condomínio. Acabei comprando. E comprei com alguém que tava perdendo. E o cara é amigo. Você usou a oportunidade... Não, eu perguntei pra ele. Cara, você quer ajuda? Não tem que ajudar. Só tem que liquidar, senão vai pro leilão e tudo. E ele me deu a oportunidade. E aí fui lá, comprei um negócio por um quarto do valor. Uma montanha dessas 100 milhões. Paguei, acho que 27, não, fretar dos ovos. 27 milhões. Vou lançar um condomínio lá. Só que o seguinte, essa parada do sentimento e da energia, você tem que trabalhar. Você não tem... Não, claro. Veja bem, não é uma coisa que me rege o que eu... Olha, o Carioca... Não, eu tô dizendo assim, uma questão de princípio já. Eu tenho um bloqueio... Não, cara. Se fosse princípio, eu não faria. Não é quebra de princípio. É o que eu falei. A casa não é sua. Nunca foi tua. Não, eu sei. Eu concordo. O ruim é o Sintra. O Sintra é um sócio meu. Ele comprou uma casa lá. Quantos anos tem a casa lá no Espírito Santo? 1912. 1912, cara. Aí apertou meu coração. Tá nova a casa, hein? A família endividou. A família que tá passando... A casa de geração em geração. Não pode nem mexer na casa, assim. É patrimônio. Tombada, né? Não sei se... Tá no processo aí de tombar. Mas na hora que eu vi aquilo, eu falei, mas ninguém vai buscar a casa? Aí ele falou, mano, os caras quebraram. Aí ele foi lá e comprou pela metade do preço. Cara, até isso eu falei, cara, mas é o jogo. Se os caras que receberam riqueza não conseguiram administrar, é o jogo. Os caras perderam o jogo. Eles zeraram no jogo. Esse é o problema. É. Entendi. É foda. Você tem medo do quê? Cara, medo é atrativo. Eu falava muito que eu tinha medo de ter um bilhão de reais e tinha medo de ter dois helicópteros. Eles aconteceram. Tinha medo. Tinha medo mesmo, porque o medo é atrativo. Agora, eu aprendi isso e por isso eu escrevi o livro lá, Antimedo. Não é querendo ser chatinho, não, mas no livro de Jó, que é um cara pior que o Joseph Klimber, né? De tanto que ele foi ferrado ali na vida dele. Perdeu 10 filhos. Ele era o cara mais rico ali da Mesopotâmia. Ele perdeu tudo. Ele teve em dobro tudo. Mas tem um código lá, um código pesado. Ele fala assim, ó, aquilo que eu mais temia me sobreveio. E aí, por que a gente tem que ensinar nosso cérebro a se comportar? Porque aquilo que você tem medo é aquilo que vai acontecer. É aquilo que você alimenta. É aquilo que você põe energia. E aí eu falava, curtida, nunca imaginei que isso acontecesse de verdade. Tipo, mano, o seu ecossistema produziu isso? Nosso ecossistema hoje é multibilionário. A gente tem empresas que já receberam oferta de fundos americanos de 300, 400 milhões. Algumas empresas de tecnologia. Eu não sou o carinha de internet, eu não sou o carinha de vender curso. Eu faço um bom dinheiro com isso. Já fiz centenas de milhões com isso. Os maiores lançamentos, acho da hora e tal. Mas meu negócio é equity. Eu aprendi isso em mentoria de grandes bilionários, igual Flávio, Wizard e tal. Eu aproximei desses caras. Por isso que eu falo que estar perto de gente tem a frequência, eu achei muito massa o que você falou. Eu não gosto de comprar um imóvel por causa da frequência, a energia e tal. É a mesma energia que você tem que pagar pra estar perto. Eu entendi. Você tem que estar ouvindo, cara. É dessa desse pessoal. Claro, cara. Então, muito simples. Esse lance energético pra mim é tudo. É o que move. Então você já teve medo, hoje em dia você não tem medo. Não, não é que eu não tenha. Tem dois tipos de medo, já que vocês estão insistindo na pergunta. Tem o medo fisiológico, que é o medo de morrer. Não tem como controlar ele, tá? O cérebro, a cada decisão importante, ele toma 20% de glicose, que é tipo o açúcar. O combustível. Isso, decisão importante. É por isso que presidentes, eles não tocam em maçaneta, eles não ficam tomando decisões. A decisão desses caras, principalmente americano, é um grande case. Eles não ficam pensando em fazer isso. Eles têm que ter uma equipe que pensa o tempo inteiro. Eu não gosto ficar pensando em projeto. Eu não sou mais CEO do meu grupo, né? A gente tem umas 40 empresas no grupo hoje. Eu sou o cara que é o CVO, eu só falo de visão. É um C-level que geralmente os donos hoje estão entrando nele. Ele não entra na execução, ele não entra em operação, ele não entra em nada. Ele só quer falar, é pra lá que a gente vai. Eu entendi. E questiona só isso. Só dá o rumo. Apontar o norte. E dar o rumo. Isso. Eu nem quero saber de picuinho, né? Isso que vai quebrar a vida. Você tá certo. Você tá certo. Tem que sair. Eu curto isso. Eu curto isso também, de entender o que está por vir, ou olhar pra onde a coisa tá indo e ir atrás. Investir nos caras que estão acima de você. É o que eu continuo fazendo. Eu quero sempre estar perto desses caras. Dos caras que estão um passo adiante. Quem são os caras que... Você conhece o Leman? Pessoalmente não, mas de leitura, peguei muita coisa. Sim, sabe quem é. Sim. É um cara de 120 bi aí de faturamento. O Silvio Santos. O Silvio Santos é meu vizinho, cara. Os meus filhos brincam muito com os netos dele. Ah, é? A Patrícia. Eu cheguei na família através da Patrícia. O Flávio Augusto foi um cara que abriu muito a minha mente. Pô, eu queria trazer o Flávio Augusto aqui. Olha o que você quiser, pô. O Flávio Augusto, eu sou... Eu admiro muito o Flávio Augusto desde porque ele não serva na Amaury. Não, cara. Ele é top demais. É meu vizinho também. Ele ainda tem o Orlando City ou ele vendeu? Vendeu, cara. Vendeu o Orlando City? Você vê o porquê que você tem que enfiar na cara nas coisas. O filho dele queria ser jogador. E aí, ele contou isso pra mim num jantar lá na casa dele de Orlando que ele vendeu por 32 milhões de dólares. Bobagem, bobagem, bobagem. Foi uma das maiores transações do centro da Flórida. O mercado imobiliário. Na Flórida, absurdo. O cara é brabo. Ele foi acompanhar o filho jogando bola e... Filho, eu quero ser, quero ser jogador. Quero ser jogador. Aí o moleque um dia acorda e falou, pai, eu tô fazendo as contas aqui. Eu não vou ser um Cristiano Ronaldo. Eu não consigo ser um Neymar. Não consigo ser isso. Não consigo ser aquilo e tal. Eu preciso aprender negócio. E ele indo com o filho, vendo o sonho, ele falou, cara, e esse time de futebol aqui que não vira nada? Major League. Então ele acompanhando, ele foi lá, cara, e construiu aquele estádio com dinheiro praticamente de muitos brasileiros. O Gugu colocou grana lá e trocou por green card. Foi um negócio absurdo. Muita gente entrou nesse negócio. E participou. E ele fez a maior transação da história do futebol brasileiro nos Estados Unidos. Então o cara mais brabo a fazer uma transação, uma liquidação, um exit, foi o Flávio. E o cara virou as costas e falou, eu não quero saber de futebol. Mas aí ele vendeu bem o negócio? Vendeu muito bem. Ele recuperou a grana? Não, que recuperou. Ganhou. Ele fez a maior transação do futebol. Caralho, caralho. Tem imobilidade. Você é empresário, né? Somos. 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 São 100 milhões de trabalhadores que tem no Brasil. 100 milhões. a maioria nunca vai ter a experiência de tocar um negócio, que é uma pressão absurda, certo? Perfeito. E a maioria dos 21 milhões de empreendedores, na verdade são 40, mas de CNPJ são 21 milhões. A maioria deles não vão ter a experiência de ter múltiplas empresas. E a maioria desses que consegue avançar tem múltiplas empresas, não vai viver só de investimento. Ou seja, existem coisas na cabeça que a gente precisa chegar nesse patamar pra gente crescer. e aí, por exemplo, eu encerro essa interpelação aí com a sua pessoa. Se você fizer isso, é uma das coisas que vai tirar a infantilidade dentro de você. Você não gosta de confronto, dá pra perceber, e você foge toda vez. Por quê? Porque tem coisas que você tem que encarar. Por exemplo, o Bambam. Bambam, a gente sentado ganhando um prêmio lá no Rio de Janeiro, ele falou assim, ah, isso aí é golpe. Porra, ele ganhou um prêmio? Ganhou. Me diz qual é o prêmio pra eu nunca aceitar esse. Mano, você pega do pé dele. Aí o Bambam, a gente entrando no assunto, ele falou ali, ali é golpe, o cara casa com ela, vai ter filho. Aí eu falei, quantos filhos você tem, Bambam? Aí ele falou, eu não tenho nenhum. Aí eu sei, eu quatro. A Bambam olhou pra mim, você tem quatro, maluco? Tem. Ele também é igual a você. Esse perfil de um cara... Mas isso aí foi Marlene Matos. Foi ela. Você sabia? Sabia, não. Quem entrou na mente dele quando ele saiu do Big Brother e ficou famoso, imagina, ele já era um cara perdido na época do Coco, na dança da Lumberob. Ele era o cara que caiu ali, Maria Eugênia, ele ganhou o prêmio, né? Pô, num puta programa de audiência absurdo. Ele mandou bem ali na reta final. Meu boneco! Aquela porra lá e o Brasil adora. Starter é brabo. Brabo. Só que aí... Usou o recurso que tinha. A empresa... Usou o recurso que tinha, exatamente. O instinto do cara foi foda. O instinto, né? Na hora que tá dando merda, você usa a última carga, entendeu o céu? Vou pegar uma vassoura, botar uma nos barbantes. É, é, meu... Fazer uma boneca, é verdade. Meu irmão, eu tô morrendo. É isso aqui, a última chance que eu tenho. A luzinha do helicóptero acendeu, fudeu, atenção o piloto, olha ali. É tipo isso. Você vai treinar pra isso. É meio isso, é meio isso. Aí, o que acontece? A Marlene Matos, essa coisa de filho, eu acho que quem não ouviu, ele falou Marlene Matos, que eu me recordo na época. Até ele esteve aqui, eu falei isso pra ele. A Marlene Matos chegou assim pra ele e falou assim, ô babá, vai ter um monte de mulher que eu quero dar pra você. Tá entendendo? É o seguinte, tu vai pegar a camisinha, terminou, dobra, dá um nó e dá uma descarga e joga no vaso. Eu falei, ela não mandou você fazer isso? Ele, sempre. Então, ele continua fazendo o mesmo que a Marlene Matos. Então, você tem que tirar esse código dele. Não, então, eu vou falar pra você que ele vai avançar, ele tá num ambiente onde todo mundo tem filho, cara. E a gente preserva isso. E hoje ele é casado, né? Ele é casado. E ele vai ter filho, cara. Sabe por quê? Porque se você anda num ambiente... Não, melhor não. Aluco. Eu tô enxendo isso. Melhor o bambanão. Melhor não. Não, você não vai ter quando briga com o filho do Popó. Essa é infinita briga. Só faz bola. Vai ter treta pra caralho. Irmão, vai ter o seguinte, essa parada tá aí dentro e tá pra mexer nisso aí. Tá, mas depois a gente mexe. Você deu uma mapeada. Vai lá no Médio e Pô, você é meu convidado. Obrigado, irmão. Vai lá no dia 12 e 13 de março. Vai lá e senta lá na frente e eu mesmo desbloqueio você nessa parada. Tá bom. Aí bola, vai. 50 pau. Não, você não vai pagar não. Ih, cara. Olha aí, bola. Olha aí, bola. Só que o pagamento é trazer o filhote na terra. Aí você já me dá uma lascada, né? Lascada não. O filho, eu digo que sempre... O filho, Deus ajuda. Impressionante. É, cara. Você prospera. Então, meu transformador, minha grande virada foi quando veio meu filho. Olha aí pra você mesmo. É verdade. Tudo virou pra mim quando veio meu filho. porque eu falei, cara, baixou aquele... Tipo, um instinto do tipo assim, fudeu, peguei no colo, já veio prematuro, uma puta... O meu foco foi, caraca, preciso resolver esse cara, preciso cuidar desse cara, essa família, isso aqui. E aí eu ficava, ao invés de ficar 5 horas no trabalho, ficava 12, 14, voltava no outro dia, não ia embora. Eu fiquei muito melhor como atenção, preciso acontecer. Eu virei um workaholic. É isso que eu tô te falando. E aí as coisas funcionaram. Principalmente, o homem e a mulher precisam dessa experiência, entendeu? É uma experiência natural. Do filho. Do filho, cara, de empreender, de levar seu corpo ao limite. O Sócrates falava isso, que um cidadão que ele não conhece a força do seu corpo, ele é uma desgraça pra sociedade. Aí eu tô falando de força do corpo. A força do corpo de uma mulher para e ela vai descobrir o ápice da força dela. Você vê um produto genético, cara, sai e fala, mano, esse aqui sou eu, cara. Eu que fiz. Essa parada é assustadora. Ele tava no parto dos meus dois filhos. Ele tirou a minha filha e da barriga. E do Dani também. Ele viu, ele tava comigo. Ele pegou, nascendo. Ele viu os dois partos. Um parto. Um parto. O da filha, meu filho foi pro prematório, ele não conseguiu. Eu não via. Mas o da minha filha, ele tava dentro da sala de parto. Ele viu. Gravando. Ele viu. Boa. Foi muito legal, foi muito bacana. Aí, tá vendo? Falta pouco, vai dar certo. Obrigado, irmão. Vamos falar com ele. Você jogou uma praga. Mas a sua patroa quer, não quer? Sei que você jogou uma praga. É, ela... Cara, não sei. Ela acho que até gostaria. Aí, ó. Ela tem ovos... Já é bom o sinal, né? Ela tem ovos congelados. In natura ou... Pode ser assim? Não. Se estiver funcionando ainda... Orgânico é melhor, né? Orgânico é melhor. Minha bomba, mas tá. Mas vai, minha bomba, pega. Pega. Então. Como é que ele vai chamar? Tadeu. Tadeu. Vai ser Tadeu. Já deu. Eu já recebi uma proposta pra fazer o curso. Ó, já abriu uma concorrência pra você. Proposta de quem? Vai lá. Já tem uma proposta pra montar... Já tão roubando a tua ideia. Não é não. A ideia é energia. Já tão dando uma fanada? Não. Tão vindo aqui... Uma pessoa... Eu não vou citar o nome. Já fez a proposta... Aqui, ó. A proposta toda. Tô ligado. Tô vendo. Tô aqui, ó. Transforme. Tá. Aqui. Os Dudu. Eu conheço a pessoa e esse cara é bom. Não sei se você conhece esse cara. Se ele é bom, ele deve ter feito minha mentoria. Bom. Nossa, agora você foi um pouco arrogante. Foi. Só um pouco. É só pra dar um corte, porque a gente falou tanto tempo sem cortar aqui. Você acredita que a minha mente ela começou a funcionar de jeito, cara? Eu quero responder e pensar de corte. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer igual a gente fez com o Maurício Meirelles? É legal pra caralho. Não sei. Calma. Vou te contar. Calma que eu tô aqui. Calma que você vai gostar. Então vai. Calma que deu problema, hein? Não deu, não. Você foi treinado pra isso. Deixa eu ver. É divertido. É divertido. Como nós estamos no mundo dos cortes, vamos fazer o seguinte. A partir desse momento você vai contar como você treinou o Silvio Santos. Por favor. conheci o Silvio quando ele era do Rio e ele não tinha ainda. Entendeu? A pegada. Caramba, maluco. Conta o absurdo. Pra virar um corte? Claro. Aí a galera vai pegar o corte. Aí quem viu fala assim, os caras são muito trouxos. Os caras fizeram isso lá no podcast. Isso aqui tá registrado. A gente contando antes. Ou você tá comido? Não, não. Nossa, pegada foi aí. Oi. Comido? Desafiou. Aí digitei, passei. Então eu fui promovido antes de ser contratado. Aí, por exemplo, a galera tá assistindo e fica doido. Mas esse cara é louco. Vai sair no Domingo Espetacular agora. Foram entrevistar meu sogro. E aí, o Marçal é desse jeito mesmo? Vocês não conhecem? Não, bicho. Toca, tratou. Toca canoa sem motor e sem rema. Aí o cara pirou, né? O repórter. Como assim, maluco? Ou seja, o nosso cérebro ele tá preparado só pra uma coisa. Inclusive, se vocês quiserem aqui, eu posso mostrar um vídeo lá do negócio do helicóptero com o negócio do elevador e tal. Eu não vou pôr na internet pra não comprometer o piloto e tal. Ficou feio pra ele. Perfeito. E eu quero poupar a vida do cara. O cara nem trabalha comigo mais. Era outra máquina que eu tinha ali. Ah, o negócio da luzinha do helicóptero? Maluco. Você tem o vídeo? Eu tenho o vídeo aqui do elevador. Só que os caras falam posta e eu não vou postar. Eu quero é que vocês fiquem repicando a minha imagem na internet. Pode continuar. Mas pra vocês aqui eu mostro. Sem câmera aqui. Pode deixar na transição. Você não fez depois, não? Cara, como que foi o treino daquele, cara? Você derruba o helicóptero. Você não tá entendendo. Você pegou aquele da Red Bull, sabe? Que dá pilueta. Não, foi anulado. Deixa eu te falar. Foi anulado. Foi anulado. Não pode pousar nesse heliponto mais. Por causa da merda que fizeram. O elevador sobe no heliponto. Isso não existe. E aí, depois, se vocês quiserem, eu mostro aqui pra vocês. Tá bom. Então é o seguinte. Fui pra Praça do Telecom, viria a tendência de calceta. Não é inteligência artificial, não? Cara, você tem que ver. Você tem que ver. Tem lá. Eu te mostro tudo, aí você julga aí. Tô zoando, tô zoando. O que acontece? Eu... Então eu fui fazer o direito e eu fui lá pegar esse emprego. Eu tinha que pegar até o Vale Transporte, maluco. E comprei uma bike, assim, pra economizar. Fazia trabalho pra aqueles filhos de playboy. Pra poder estudar. Sim. E pra completar a renda, precisava fazer trabalho. Aí eu virei instrutor de treinamento. Foi aí que virou uma chave na minha cabeça. Eu dava aula pros caras de suporte. Você tava com problema na internet? É o rap desse. É o rap desse. E aí, maluco, aquilo me despertou que eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida? Dar aula. Tem uma coisa que eu acho que... Não falei em lugar nenhum. Vou contar pra vocês. Eu tinha duas turmas e tava no final do ano. A galera falou, como você é um novato dando aula, nós vamos demitir suas duas turmas. Eu falei, mas por quê? Porque eu sou novato? Por que eu não aplico uma prova pra todo mundo? Eu cheguei e mandei a real pra todo mundo. Falei, ó, nós somos, acho que eram umas oito turmas. Eles querem demitir a nossa turma e eu pedi pra aplicar uma prova. Eu vou dar minha vida por vocês. Vou ensinar tudo. Vocês têm que chegar antes, aí depois, vocês têm que estudar. Tem que arrebentar. Aí, cara, eles toparam, fizeram o estudo e eu não perdi nenhum aluno. Caralho. Aí eu comecei a ter essa paixão no ensino. Foi ali que começou. É, do tipo assim... Ali que ligou a chave. Dá pra recuperar pelo esforço, né? É, maluco, tinha gente retardada demais, não tinha como passar. Só que aí a pessoa chegava bem mais cedo e eu tava lá. É que você mexeu com o bril dela, né? Na verdade, eu cheguei do jeito que eu faço na internet. Eu falei, sabe o peru de Natal? Tava na época do Natal, cara. Aí eu falei, não vai ter, cara. Vocês vão ser tudo demitidos. Eu comecei com o terrorismo, né? Aí já começaram a chorar, claro. Começou a todo mundo chorar. Eu falei, mas tem uma chance. Se estudar, maluco, eu vou dar meu sangue. Foi ali que eu comecei a apaixonar de verdade pelo ensino. Aí fui crescendo, virei supervisor, coordenador, gerente, né? Executivo ali do grupo. Fiquei quase oito anos lá. E aí a galera pergunta, mano, e por que você desbloqueia os outros e tal? Cara, nunca foi porque, ah, eu recebi uma visão de desbloquear, não. É porque eu queria bater resultado. Sim. Aí chegou uma hora, eu falei, mano, por que esse povo não bate resultado? Eu cheguei a ter mil e cem colaboradores lá. E aí um dia, eu fiquei bem conhecido por isso, eu chamava um por um, cara. Qual o seu nome? Qual o seu sonho, assim, no caderno? Cara, nada. Você tá maluco, hein? Você trabalha aqui, não tem nenhum sonho, não. Você vai comprar uma joga agora. Você vai comprar um Corsa Wind, você vai mudar de casa. E aí eu comecei a estimular, aquilo foi mexendo comigo. E estudando o direito em paralelo, eu enjoei desse treino de direito. Fui bem aplicado, gostava, mas chegou uma hora que eu falei, mano, eu prefiro o mundo corporativo. Não, eu terminei esse formato. Ah, você terminou, tá. Aí eu fui na área de psicologia, eu olhei a psicologia, tinha um livro, foi ali que mudou a minha vida, cara. O livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Aí eu estudei, perguntava pra todo mundo, até de RH ninguém sabia. Esse ano nós estamos falando, em 2006. Tá. Aí eu falei, Inteligência Emocional não é top. Cara, de verdade, ele mudou, foi um vetor na minha vida ali, um ponto de inflexão absurdo. Depois desse livro, eu lembro de uma sequência que eu li, esse aí é do Daniel Goleman, o PHD de Harvard. Depois eu li, PNL, que é do Joseph O'Connor, e do John Seymour. Li todo o manual prático de PNL. PNL é Programação Neurolinguística, que significa ensinar o seu cérebro a se comportar. Eu que criei essa expressão pra qualquer lei que entendeu. Ensinar o seu cérebro a se comportar. Esse é o segredo. Você tem que ensinar o seu cérebro a se comportar na agonia, na inveja, em tudo. Depois a gente fala isso, o tal do código é isso. É fazer um input no seu cérebro pra você treinar ele, pra ele pensar do jeito que você quer. Condicioná-lo, né? Isso, a teoria do Pavlov. Você condiciona aquela parada do apito, o cachorro babando. Isso. É isso aí, Antônio Pavlov. Só que aí, você programa o seu cérebro e ele vai agir do jeito que você quer. Se você não programar, você já está programado por alguém. Seu pai programou. Sim. Tem os P's programadores. Tem um amigo. Lembra, os P's programadores. Padre, pastor, político, tudo com P. Puta. Pai. Puta pode ter te pegado. Puta é o que mais tem. Patrão. E o patrão? Patrão é bravo. Patrão. Patrão, maluco. Patrão é bravo. Patrão, porra. Então, avançando aí, o que aconteceu? Piranha. Eu tinha a possibilidade, né, de ser um concursado, um cara que queria ser delegado federal, não sei das quantas e... Ponto o caralho, mano. Delegadão federal que... Prender todo mundo, hein. Porra. Só que é o seguinte, aí eu comecei a ficar encantado com o mundo corporativo. Só que nesse meio tempo, um amigo me chama pra entrar num show, num evento. A gente fez um evento pra 15 mil pessoas em Goiânia, no ginásio Goiânia Arena. Eu investi. 2.500. Aí ele, você não quer investir mais? Aí eu falei, mano, não tem mais dinheiro, maluco. É isso que eu tenho, irmão. Aí ele não comprou a cota desse cara que eu entrei por mais 2.500. Cinco pau. Nós faturamos 300 mil. Porra. Aí o Rica Vírus me pegou nesse dia. Aí eu olhei pro outro lado da rodovia e falei, maluco, vamos mexer com esse aí de direito, não. O Rica Vírus. Rica Vírus. Rica Vírus. Foi nesse dia. Foi nesse dia. Aí eu olhei pro outro lado e falei, mano, direito não vai fazer isso, não. Depende. Eu fiz umas cotas... Não, cara, aí que eu tô te falando, esse depende... Se você tiver o código, você pode. É, vai sim. O filtro é muito menor. Essa é a cabeça daquela época. E eu concordo com você. A cabeça de hoje, qualquer coisa que a pessoa tá rimbada, boa de relacionamento, de network, ela vai pôr pra fuder e... Ela prospera. Ela prospera. Aonde ela quiser. Menos que o podcast, assim, só uma dica. Não, podcast não. Acho que eu tô um pouco equivocado. Podcast não dá certo. Aqui a gente fez um código, uma programação. Uma programação. Um planejamento. Aí sim. Quatro P's. Aí sim. E aí o que acontece? Público. Nesse dia, eu desviei minha atenção dessa... Eu queria ser também presidente dessa companhia. Na época tinha 200 mil funcionários. E ganhava 250 mil reais, né? Hoje, 250 mil dá pra pagar nem gasolina de nenhum aeronave minha pra fazer nada. É mesmo, irmão. Não paga nada. Tá com quantas? Tem quatro. Caralho! Você tem quatro aeronaves? Só que esse quatro você é uma pessoa só. Cara, eu tenho um ecossistema assim com 30 players, né? Caralho, irmão. Porra. Mas é nada demais. Não, não. Não, não. Quase nada, né, bola? Bobagem. Eu tenho um carro, eu tô feliz pra caralho. É isso. Mas a pior parte é o dinheiro que você não pegou. Até hoje do FGTS lá, que a galera tinha que saber. Poxa, cara, aquilo ali que é ruim. Eu entendo o negócio da caixa que eu fiz, mas não dá certo. Dá, tem que ir na agência. Você passa na agência, então. Mas não vai, né? Você passa na agência. Há dois anos eu falo pra ele. Pai, a delega essa delega. Eu não vou numa... É, preciso fazer isso. Dá uma procuração pro cara, vai lá, mano. Fala, vou te dar mil compras pra fazer rolê. Vai, mil. Tô precisando. É, então. Nesse dia, eu comecei a olhar pro direito, né? Pra formação com outro olhar. Eu desacelerei ali. E na empresa também. Falei, cara, eu preciso empreender. Foi ali mesmo. Depois desse evento que você fez. Fiz, cara. Caralho. Quando eu fui sair quase oito anos de companhia, eu fiz umas contas lá. Eu ganhei de salário quase quatrocentos mil. Aí eu fiz um evento. Eu não ganhei sozinho, né? Com várias pessoas, trezentos pau. Aí eu falei, cara... Quase oito anos. É tempo versus dinheiro. É o tempo. A intensidade aplicada distorce o tempo. Ou seja... Cara, nossos negócios hoje fazem mais de um milhão de reais por dia. Caralho, meu. É, cara. Então, assim, esse negócio de mudar a cabeça, você me perguntou, por que você fica indo nesses desafios? Pra aguentar a pressão, cara. Não tem como a empresa quebrar. O que quebra é o dono, é a cabeça, é a emoção da pessoa. Nós somos seres triunos. A gente tem um espírito, alma e um corpo. A galera fala, Mano, nem existe alma, porque eu não vejo. Maluco, você não precisa de ver nada. O dinheiro do banco você nem vê. É tudo digital. Você não vê a energia passando na tomada. Você não vê frequência comendo a gente o dia inteiro. Você não vê o áudio vindo de... Você não vê frequência. Ou seja, não é porque você vê. Ou deixou de ver. A parada é real. Então, esse campo de energia, eu comecei a estudar bastante alma. Eu sou bem espiritualizado. Não sou religioso. Não faço parte de religião. Eu sou cristão. Você fala, cristão e não é religioso? Não sou. Cristianismo é estilo de vida. Religião é evangelho, católica e tal. Cada um faz o que quer. A sua doutrinação, né? Cara, e não é ruim ter doutrinação. Se você tiver uma terra sem doutrina, você vai virar o caos. Você vai destruir tudo. Tem razão. Pra finalizar essa resposta, então. Eu comecei a empreender. E aí, nesse empreendimento, eu comecei a fazer evento. Parei de fazer. Falei, eu quero fazer outra coisa. Comecei a mexer com treinamento, que era paixão. Eu saio da Brasileira. Como eu vou ver a empresa do meu sogro? Fico três anos e meio. Depois começo a dar consultoria. Dei consultoria pra muitas... Vendi, né? Vendi consultoria pra muitas empresas. Depois eu falei, eu vou dar treinamento de gestão do tempo. Porque todo mundo é bagunçado. Aí eu pensei que eu ia ficar muito rico isso. Quebrou a cara. Não, cara. Eu ganhava, tipo assim, 17 mil num dia. Eu falava, caramba, eu vou ficar rico, né? Vai ter o MEDP agora dia 12 e 13. E tem turmas que eu faturo 10, 15, 20 milhões de reais numa única turma. Cara, quantos alunos? Tem 20 mil. É 20 mil reais a inscrição. Quanto? 20 mil. A inscrição? A inscrição pra dois dias. Você faz pra quantos alunos? Eu não tenho número. 500, 700, 800. 20 mil reais? 20 mil reais. Aí você me pergunta, por que que a pessoa paga? Responde aí, o que que você acha? Porque ela quer aprender. Porque ela quer resolver o que ela não resolveu a vida inteira em dois dias. E eu deixo isso claro. Falo, maluco, você tá pagando caro justamente porque você não atentou a muitas coisas que você deveria fazer por 10, 20 anos. É por isso que você vai pagar em dois. Agora tem o segredo, você não vai mudar de vida em dois dias. Ah, não. Não, mas não muda mesmo. Não, mas não muda mesmo. E deixo claro. Mas não tem gente que fica brava com você achando, achando isso. Não, mas não tem como. É a primeira coisa que eu falo. Agora, você vai ser acionado. Você vai enxergar seus bloqueios. Vamos desbloquear uma parada. Eu tenho um desbloqueio da hora que eu desenvolvi com o PNL. E aí a pessoa sai de lá, mirada, tá aqui a ativação da sua identidade, seu propósito. Aí o cara fala, mas não precisa de pagar. Nunca precisou. Eu nunca fiz o MEDP, ué. É o que construí. Eu não fiz o MEDP com ninguém. A parada é o seguinte, eu quero ser bom igual você, carioca. Com a experiência que você tem com TV, com podcast. É uma coisa que vocês podem até faturar com isso. É uma onda isso. Bilionários, vários deles estão fazendo isso. Venda a mentoria, dê acesso para as pessoas. O estúdio de vocês é um dos melhores que eu já vi aqui. Obrigado. Não, da hora mesmo. Pedir para tirar foto, a PTZ, ele foi melhor. Bala de prata, conhece? Bem organizado. É bem perfeccionista, mas tudo bem. Tem que ser, né? Para receber você aqui, tem que ser bem perfeito. É para a rapaziada que está vendo o nome. Não, não, é da hora. A gente recebe você, a gente recebe muita gente bacana aqui, tem que ter uma coisa agradável. O público merece. Não, é um dos melhores. Não, porque o público, o público, o cara que está ali do outro lado, merece qualidade. Então, dentro das nossas possibilidades, é a qualidade, o esforço. Não, é um dos melhores. Pô, o Cadu aqui, todo o time, a gente se esforçou para caramba para entregar uma coisa bacana para as pessoas. Já pensou em monetizar isso? Como assim? Não, 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 não. Não é isso. É monetizar, dando acesso para as pessoas. Mano, como é que faz para explodir um podcast? Se vocês abrirem agora... Então, abre aí para a gente. Eu desafio. Na tua plataforma. Topa, bola. Não, não, deixa eu te falar. Eu desafio vocês, se vocês não fazem um milhão de reais numa tacada. Aí, bola. Abriu a mentoria. Me dá um tempinho só. 20 pessoas por 50 mil. Me dá só um tempinho. Olha o tempinho. O tempinho é não vou fazer. Isso. Não, mas é um tempinho só. Mas o que eu estou te falando, carioca, só para matar esse assunto, para todo mundo aprender. Não, maluco, vocês são excelentes no que fazem. Obrigado, pô. Não é possível que não existe 20 pessoas desse tanto de gente que está assistindo que vai pagar 50 pau para vir aqui para você passar a malícia do negócio. Dois dias, velho. Você vai lá, entrega alguma parada pelo Zoom explicando como é que eu chamo os caras? Foi você que me chamou, pô. Sim. Vamos se associar a isso. É simples. Olha a bola fazendo conta. Só me dá um tempinho. Não, eu estou pensando. Você nem dói de dinheiro. Você nem buscou o fundo lá, cara, da FTS. Eu peguei, cara. Pô, eu preciso pegar meu fundo de garantia. Então, assim, só para você entender. Caralho. Hoje está nessa moda. Entendi. Eu fui sócio do Roberto Justo no Mentoria. Mas é o que você falou, pô. Pagam 200 pau para ti. Ah, mas é o Roberto Justo, mas caralho. Não é nós. Não é o Zé Ruela, né, meu? É o Roberto Justo. É o cara que demite as pessoas. Mas vocês são bons nisso. No que vocês são bons, tem muita gente hoje desesperada querendo ter esse tanto de gente assistindo. Esses acessos aí, cara. Os caras viram seus mentorados. Vocês começam a explicar isso. É o que eu estou te falando. A internet fez isso. Deu abertura demais. Então, é uma outra forma de vocês multiplicarem isso. Não, eu concordo. Perguntei. Quem quer? Fala assim, eu quero aprender. Maluco, os caras querem fazer podcast no nível de vocês. vão ser tirados em dois dias de vocês. Eu topo. Com um time. E nem precisa vocês entregarem tudo. Junto um time, a galera vai... Eu estou te falando. Eu já tenho um código que eu não vou dizer aqui, só vou dizer no curso. Mas eu já tenho um código. No curso. Todo mundo que me pergunta que vem aqui, eu falo, tem um segredo. Eu sei o segredo. Juntamente com o Bola e com o Cadu aqui. Tem um segredo. Total. Que eu não posso revelar, só revelarei o dia que se... No curso. É, no curso. Na mentoria. No curso. Na mentoria. É, curso é outro formato de gravar e tal. Não, a mentoria. Porque existe um segredo. Existe um segredo, mas isso... Aí até eu quero comprar. Me dá o link aí. Qual é o segredo? Qual é o segredo? É, você, quando vai desenvolver e a coisa vira, você tem uma ideia. Você fala, tá, mas qual é o segredo? Existe esse segredo. E assim, a gente aqui discutindo, no começo de tudo... Porra, lembra da gente lá em cima, no computador, dizendo que ia convidar o Márcio Canuto. Lembra disso? Verdade. E hoje a gente, graças a Deus... E convidamos. Lembra disso? Ele veio, acho que, no terceiro programa. Então assim, mas tinha ali um que... Só pra você ter uma noção, vou dar só um leve spoiler. Levou cinco meses, né, Cadu? Pra começar. Isso é um segredo, mas depois eu te conto... É, do dia que a gente decidiu fazer até começar... Porque as pessoas querem agora, amanhã já tá no ar. E não é assim. Então a gente teve um... Então foram cinco meses, cinco meses pra lançar o troço. Pra aprontar, fazer tudo direitinho. Entendeu? Tudo. Não ficou nada de fora. Desde o cabo da rua até aqui. E aí isso é... Aí é só no curso eu conto como foi o processo. Cara, vocês vão só entender não. Quer montar podcast? Tamo nessa. Eu vou te falar, cara. Eu aposto que você quiser que tem 20 pessoas pra pagar 50 pau cada um e dar um milhão de reais. Assim, ó, rindo. Porque vocês são bons nisso. Se não fosse, eu não ia ficar repetindo isso. Ou seja, tem o potencial, a capacidade geradora de riqueza em vocês, além do que vocês conseguem enxergar. Aí, por exemplo, se vocês entram na minha mentoria, eu ia ficar esfregando isso na sua cara a ponto de você falar, maluco, que merda é essa que esse cara tá falando? Eu te mostro aqui, ó. O cara pior que eu sei faz mais grana que eu sei porque o cara entendeu que pode ensinar, entendeu? Então, ensino, por que que o ensino no Brasil ainda vai explodir no digital? Não explodiu ainda, tá? Porque a nossa nação não tem educação básica. 95% dos alunos terminam o ensino médio, os caras não sabem fazer conta de matemática básica. Agora, você imagina empreender. O cara vai pra faculdade, não existe um curso em faculdade nenhuma que ensina o cara a empreender. A administração, a administração é pra você virar supervisor bem sucedido, ou gerente na empresa dos outros. Não existe faculdade que ensine empreendedorismo. Não. Eu fiz MBA lá, olhava e falava, mano, você aprendeu aonde? Não, é que eu tô dando um método aqui. Mano, você nem sabe o que você tá falando, cara. Ó, você acabou de despertar um gatilho. Tá, já tá estudando, hein? Não, o que que eu acho que acontece com o ensino tradicional? Vamos lá. Eu não vou dizer o lugar que eu estudei uma época, mas uma pessoa me dava aula de publicidade, algumas pessoas me davam aula de publicidade e propaganda e a minha conta não fechava. eu falava assim, ela me ensina publicidade e propaganda, mas nunca foi bem sucedida no setor e reclamava do salário que ganhava. Eu falava assim, cara, essa pessoa que tá gerindo a minha emoção pelo negócio, ela reclama que ganha mal, ela não tá feliz no que tá fazendo e não foi bem sucedida no meio. Como é que ela pode me ensinar? É o que mais tem. Mas eu tinha isso já no meu subconsciente lá em 91, 93, assim, 93. Eu falava, porra, aí ela vinha e me dava um esporro, falava alguma coisa, isso aqui tem que ser assinçado, eu por dentro, falava assim, caralho, mas ela é mó loser, ela vive reclamando do salário, ela nunca trabalhou numa agência foda, ela não tem nada relevante no meio pra dizer que isso aqui que eu fiz tá uma merda. Ensino sem laço, não sei. As pessoas não me inspiravam. Então assim, veja, não inspira. Não inspira, tem a teoria, tipo assim, não fui, mas o mapa é esse, talvez tá errado, mas pelo menos é isso que nós estamos ensinando, vai por aqui. Vai por ali, é verdade. Dá pra ajudar. Você entende onde eu sentia que eu tava no lugar errado, eu falei... E por que os caras vão pagar pra você os 50 pau, por exemplo? Porque vocês já tem o resultado, esse é um dos melhores do país hoje. Os caras vão falar, eu preciso de ouvir os mestres. Sim, eu entendo você. É uma história, uma experiência de vocês, entendeu? Faz todo o sentido, Pablo, faz todo o sentido. Porque assim, as pessoas, elas querem, não é o prato feito, não. Eu não quero ouvir uma pessoa que eu fico ali horas e horas e horas, portanto que no momento da minha faculdade a situação era tão caótica na falta de pessoas que me conduzissem à minha profissão, eu falava, cara, eu ia pra prática, porque eu falei, na prática tá todo mundo fazendo e eu vou aprender. Eu abandonei e voei, entendeu? Porque eu falei, cara, não dá. era professor dando tapa e, porra, eu tomava uma cerveja. Deve de gurila? Bandeira de partido da minha faculdade. Eu falei, caralho, mano, esses caras estão numa parada que não é isso. Deve estar lá até hoje a galera, né? Sim. Dando com a bandeira. Sim, é pra farando e beber o caralho. Eu falei, cara, tem um mundo pela frente, eu não posso perder tempo. Mas isso também tem um negócio que vocês falaram. Você é coach. A turma acha que vai... Você é coach. Não, eu tô te contando o que aconteceu comigo. Você é coach. Você tem uma veia, coach. Porra, você tá me dando esse ré maior e eu estou... Mas acho que a turma tem essa coisa que vocês falaram. Tipo, quer começar hoje, acho que daqui a um mês aí tá rico, cara. Nunca. não é assim. Vocês falaram, você apareceu do nada. É o cacete. Tem 20 anos de estrada. é a hora que você contou, cara. Apareceu do nada para o mainstream. Para hoje, você é o cara mainstream. Sim, sim, sim. Você tem uma galera que busca pessoas... Você tem uma história de tantos anos trabalhando e o caralho, porra. Você entende ou não? No hype que eu tô falando. Não é hit. Não, É porque assim, antes do hit, eu sempre ouço alguém perguntando. Você explodiu do nada. Como é que explode do nada, velho? Você tá doido? Quanto tempo você tá fazendo isso, Pablo? Desde 8 de dezembro de 2018. Internet. Internet. Porque eu dou treinamento desde 2006. Lá desde a Brasil Telecom. Sim, sim. Você fazia os cursos. Profissionalmente, mas que eu tô envolvido em grupo de liderança, eu fiquei 20 anos na igreja desde os meus 12 anos de idade. Me ajudou muito a lidar com gente, a aprender. Isso é importante. É, cheio de gente, com catimba, assim, você tem que falar pro cara 10 vezes, o cara, mano, ora aí por mim por causa de finanças. Você lê um livro, com 12 anos de idade eu lembro de pagar sapo pros outros. Não, ninguém vai orar mais não. Rolou isso aí. É mesmo? Cara, você tá arrogante? Não, cara. Toda semana a gente ora por isso e ele não leu nada. Eu já tinha isso. Eu peguei isso do meu pai. De falar, mano, vamos direto no ponto aí, sabe? Vamos ser direto. Você não precisa de oração. Aí a galera fica doido. Não, religioso. Não, religioso acredita que se você orar, mil vezes o cara vai ficar milionário. Não vai, cara. Não existe isso. Deus não vai chegar na tua porta e dar um saco de dinheiro. É igual você pedir um milagre e falar assim, a terra, a terra, me dá uma maçã. Pra ele ser milionário. Tem que meter a semente no chão, cara. Mil vezes ele não vai ser milionário, mas se rezar um milhão de vezes ele será. Se fizer o quê? Um milhão de vezes. Um milhão de vezes pra ser milionário? É, vai ser milionário em oração. É, em oração. E oração é upload, né? Precisa do download. A ação, a Bíblia fala assim, ó, que a fé sem obras é morta. Quando você ora, você tá fazendo um upload, você tá mandando energia pro céu. É real esse rolê aí. O problema é, cadê o download? O cara não dá com fazer o download. Tem cara que tem teras e teras bytes de oração. De reza. De reza, de prece, sei lá o que ele quer chamar. Cadê os downloads, maluco? É igual os caras, eu tenho quatro filhos, quero ter mais um. Aí os caras, ai meu Deus, filha é download. Vocês têm milhões de oportunidades aí, você carrega no seu escroto isso. Mas tem que plantar, semente precisa de plantar. Sim, tem que plantar mandioca, bora. Não vai, é verdade. Eu tenho dois. Tem razão. Tenho dois. É muito legal essa... Como é que chama seus filhos? Nicolas e Lorena. E como é que vai chamar os seus? Eu não tenho. É por isso que eu perguntei, porque deu pra perceber a energia. Não vai chamar. Ah, lá vai. Porque ele é muito... Quantos anos você tem? Eu tenho cinco e meia. Cara, você tá novo, pra dar desculpa. Nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Deixa eu... Assim tá bom. Fala isso não, sabe o que é ambiente... Eu tenho uma cachorrinha agora. Fala isso não, cara. Você caiu no conto do Vigário. Ele é pai de pet. Ele é pai de pet. Cadê o bolinha, maluco? Não. Precisamos. Não precisa do bolinha? Cara, precisa. Eu vou fazer um e deixo com você. Nós precisamos do seu clone. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Como... Como... Que um produto genético que vem se reproduzindo há milhares de anos vai parar em você? Você é um cara gente boa, maluco. Obrigado, irmão. Bom caráter. O que que não vai... Não, caráter eu não sei. Obrigado. Só que tem um coração bom. Então já juntou duas coisas. O cara é gente fina com bom caráter. Por que você vai deixar a Terra sem uma testemunha genética? Papai é meu filho. Papai é bom caráter, gente fina. Então, o que que acontece aqui? Na moralzinha. Isso é bloqueio emocional. É? É, cara. Você tem problema com a sua família, principalmente com o seu pai? Não, eu nunca tive. Não, esse olhar que você fez aí de acesso pra direita, você acabou de fazer um acesso e o seu cérebro fala não toca nesse assunto, não. Não, não, mas nunca tive. Não entra nisso, não, que eu vou bater. Eu tô com o meu irmão. O meu pai vai ver com o meu irmão. Vão ver, vem ver. Quem sabe vai com o meu irmão. O meu irmão é mais velho. Bora! Mais novo? Você tomou pressão pra caramba sendo o meu irmão mais velho? Não, cara. Pressão não, mas eu, tipo assim, eu tive que cuidar das coisas em casa. Algumas coisas eu tinha que cuidar. Tá, e seu pai foi ausente? Não. Como é que a sua figura com o seu pai? De boa, não é? Nunca foi tão... Cara, não é de boa. Não, nunca foi tão... Seu olhar de tensão, de tipo assim... Nunca foi tão assim... Eu te amo. Caralho. Entendeu? Não. Te amo. Mas meu pai nunca foi ausente, cara. Entendi. Sempre tive de tudo, sempre tive... Você se considera um cara criativo pra caramba? Eu acho que sim. E pior que não é. Eu acho que sim, não sei. Você tem um jeito de retido e no bloqueio de criatividade tem a ver com afeto emocional. Você acredita que se o pai pegar o filho e fizer isso que você acabou de falar que não aconteceu, isso desperta a criatividade? Tem três filtros no cérebro. Infantilidade, diversão, isso é ridículo. Você tem um deles que eu já percebi. Não, os três nós temos. Cara, pior que você ficar retido nisso por causa da falta de afeto. E a falta de afeto, você pensa assim, mano, eu não vou fazer isso por alguém, não. Olha lá. Pega no peitinho. Aí, peitinho. Afeto do meu gosto. Deixa eu te falar, maluco. Pronto. Todo dia eu vou dar um beijo. Tá bom. Você vai ter filho. Só que se fizer ressignificar. O que é ressignificar? Trocar o sentido. Trocar o significado. Tipo, mano, você falar que cachorra é seu filho. Cachorra de 10 em 10 anos tem que trocar, cara. Mas é que é bom. Aí que... Viu a porta. Você não fica 30 anos. Você não teve coragem de buscar o FGTS, cara. É por isso que não buscou o esperma aí pra usar, cara. Eu já usei um tecão. Um tecão eu já usei quando eu comprei meu apartamento. Aí ficou lá o resto, nem sabia que eu tinha. O mundo tá mal pra caramba. É difícil colocar afim no mundo mal, né? É. É. O mundo tá mal sim porque pessoas boas como você não se reproduzem. É por isso que está essa desgraça. É, então eu vou fazer uns quatro. Não, faz só um primeiro, cara. Faz igual ele. Começa pequeno. Ele tem dois. Então, aí depois você parte pro segundo. Entendi. Falando de verdade como ser humano, tá? É importante que você tenha isso. Tem coisas na cabeça de um homem que só vai acionar depois que você vê o seu filho, o seu produto genético. Você vai começar a pensar melhor depois das suas palavras. Tem que começar a treinar. Você nem deve estar treinando. Não, treinar é o treino. Treinar é o treino. O orifício rugoso lombar não vale como treino, hein? Não, não. Não, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Cara, de verdade. Isso é importante pro homem. Mas eu falo isso pra ele pra caralho. Isso é importante. Se você andar num ambiente onde a gente... É que é a resposta da porra, né, irmão? Então, cara. Mas vai ser só 600 finais de semana com ele. Depois eles vão embora, cara. 600. Vou precisar ver se eu tenho 600 e não de semana. Então, agora imagina. Agora imagina. Imagina se você morrer primeiro, a sua família, assim. Cadê? O que foi a multiplicação disso? Um cara verdadeiramente próspero, ele reproduz em tudo. Em ideia, em negócios, em filhos. O legado, ele precisa ser... Essa história de escrever um livro, plantar uma árvore só, isso é bobo. É, mas sabe o que é a parada, mano? O maior sinal de prosperidade de um ser humano é a geração. E a flor de lisa, então, é uma... Flor de lisa é uma... Pô, tinha 197. Pô, é um... Pois é. Minha carmosina. De verdade, eu sinto compaixão, de verdade. Eu declaro isso na sua vida. Vai ter um dia que você vai falar, maluco, aquele dia eu pensei. Não, eu pensei mesmo. Meu rolê é esse. Mas ele caga pra mim. Eu falo pra ele. Mas é porque você é humorista e você fala zoando. Humorista não sou irmão dele, praticamente. Você fala zoando, é. Não falo zoando, não. Você tá abrindo o coração agora. Você fala zoando. Eu falo há 20 anos pra ele. Bola. Sabe por quê? O bola com criança é do caralho. Ele com meu filho, com meus filhos. Ele é padrinho da minha filha. Porra, eu falo, cara, você tem um... É uma missão demais. Você tem um... A minha sobrinha é muito legal. Mas outro dia eu saí com ela, eu fiquei duas horas e devolvi. Eu não toentei, mano. É que filho dos outros não é o teu. Porra. É filho é igual o Pedro. Só aguenta quem faz. Tá aqui o código. O filho dos outros não é o teu. E aí Tiga-raga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-t